Olá, estudantes do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de Geografia? Aula com a professora Fran? Então, crianças, vamos ver quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Olhem lá! Para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, e uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Mas, crianças, antes de eu dar aquele tempinho para vocês se organizarem aí, vocês já cumpriram os nossos combinados? Então, um tempinho para vocês fazerem tudo isso! Música Música Tudo prontinho aí, crianças? Conseguiram se organizar? Então, olhem do que se trata a nossa aula de hoje. Hoje, nós vamos conversar sobre mapas e outras representações do espaço. Eu vou dar um tempinho aí para vocês colocarem a data de hoje, o número da nossa aula, que é a aula 5, e o título, o tema da nossa aula. Tempinho para vocês! Música 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 Então, crianças, Conseguiram fazer o registro, tudo certinho aí. Vamos pensar que já em algumas aulas, né? Nós temos visto alguns tipos de mapa. E hoje, a professora Fran colocou uma surpresa para vocês. Olhem lá! Que tal começarmos com uma tirinha do personagem Snoopy? Vocês conhecem ele? Vocês gostam? Eu gosto de ter coisas, né? No personagem Snoopy, acho ele super agradável, porque eu gosto de cachorros, né? E o Snoopy é um personagem que representa um cachorro. Vejam a tirinha que a professora Fran trouxe para vocês. Olha lá! Você pode ler um mapa? Você pode ler um mapa? Lógico! Então, já que está indo visitar seu irmão em Nildes, você vai precisar de um mapa. Legal! Eu sou muito bom na leitura de mapas. Eu só não sei o que significa todos esses quadrados, pontos, linhas, cores, números e nomes. E aí, crianças, será que o Snoopy entende de mapa? O que será que ele quis dizer com quadrados, linhas, números, cores? O que vocês acham? Olha aqui as questões que a professora Fran trouxe para vocês. Você sabe o que é um mapa? Uma planta e um croquis. Os três são usados para representar os espaços. Vamos lembrar as particularidades de cada um deles? Então, vamos começar conversando sobre o mapa. Olhem lá! Mapa é a representação de uma área geográfica ou parte da superfície terrestre do espaço real desenhada ou impressa em uma superfície plana. Vejam nesse slide que eu trouxe dois tipos de mapa. Nós temos vários tipos de mapa. Aqui nós temos os mapas políticos e os mapas temáticos. Crianças, percebam que nos mapas políticos nós temos muitas informações e a gente precisa pensar que o mapa político vai estar dividindo limites, que ele vai apresentar mais informações, como a capital de cada estado. Aqui a gente tem ali o nome dos estados. Vejam que as cores mudam um pouquinho. O tom da cor muda conforme a região. E já os mapas temáticos, como o próprio nome diz, ele tem um tema. Então, no caso ali que a professora Fred trouxe, é o mapa temático de climas, climas do Brasil. Continuando a falar de mapas, vejam aqui. O mapa tem símbolos convencionais que representam os diferentes elementos naturais, artificiais ou culturais da área delimitada no mapa. Então, crianças, para a gente entender um pouquinho mais, vamos assistir um vídeo? O vídeo se chama Mapas do Mundo, Mapa Físico e Político, Parte 1. Espero que vocês gostem. No fim de semana passado, fomos visitar meus tios que moram no campo. Que viagem linda! É mesmo, foi maravilhosa. Meu pai dirigiu o caminho todo. A sua mãe não dirigiu? Não, ela era copiloto. Ela tinha levado o mapa, ia dizendo ao meu pai por onde devíamos ir. É, um muito estranho. É que ele era diferente, não era como os que vimos na escola. Lembra que a professora nos contou alguma coisa sobre isso? Esta é uma imagem da Terra vista do espaço. Nossa, ela é muito bonita. Toda rodeada de nuvens e muita água. Só nuvens e água? Não, também há partes de terra seca, que se chamam... Não se preocupe, Tiago, são os continentes. Se pudéssemos tirar as nuvens, a Terra seria mais ou menos como este globo terrestre. Mas nem todo mundo tem um globo terrestre em casa. Felizmente, os mapas foram inventados. Eles mostram a mesma coisa, só que desenhada num papel. Por exemplo, uma foto de todos os continentes do mundo é assim. Sobre a foto foram desenhadas as fronteiras de todos os países. O que são as fronteiras, professora? São linhas que dividem e que mostram onde acaba e onde começa cada país. Este é um mapa-monde. Neste mapa, o mundo todo está representado sobre o papel. As cores que vocês veem foram pintadas para poder diferenciar cada país. Este mapa que estou lhes mostrando se chama mapa político. Olhe, aqui tem uns mapas. Vamos ver? Vamos! Este é um mapa político do mundo. Este mapa mostra divisões. O que é isso? São as divisões entre países. Um mapa político é aquele que marca a diferença entre países e estados. Mas, além disso, podem estar marcadas as cidades mais importantes. Como, por exemplo, as capitais. Que legal! Interessante esse vídeo. Não acham, crianças? Vocês perceberam que eles conversaram bastante sobre os tipos de mapa? Que eles utilizam o mapa para se localizar quando vão viajar. Aí, crianças, eu pergunto para vocês. Mas, qual é a diferença entre um mapa e uma planta baixa? Vamos dar uma olhadinha sobre o que é planta baixa? Vejam lá. Planta baixa é a representação gráfica de elementos do espaço na visão vertical, em escala com medidas, destinada a fornecer informações detalhadas de determinada área do espaço geográfico. Vejam os exemplos que eu trouxe de planta baixa. No primeiro exemplo, nós temos a planta baixa de uma casa. que quem realiza esses desenhos são os arquitetos, os engenheiros, eles que fazem esse desenho. Quando a gente vai construir uma casa, nós precisamos de uma planta baixa do desenho da nossa casa. A outra imagem, nós temos ali a planta, uma planta simples, que é de uma sala de aula. que provavelmente vocês aí já devem ter visto aí com as professoras de vocês, né? Já devem ter visto em alguns livros didáticos. Tudo bem? Entenderam então o que é uma planta? E um croquis? Olhem lá. Croquis é um esboço de algum espaço com o objetivo de fazer uma representação rápida e simples de algum lugar e de suas características. Vejam os exemplos de croquis que a professora Fran trouxe para vocês. Esses desenhos eu retirei do site do IBGE, do IBGE Educa. Então, o primeiro desenho nós temos, né? Um croquis da Ana Clara, do quarteirão do meu bairro. Olhem os desenhos. Vejam se vocês conseguem localizar a casa da Ana Clara. Vejam que a gente consegue localizar ali uma igreja, um bosque. Vocês viram que ela colocou o nome das ruas? E olhem o croquis do meu quarteirão do bairro Vila da Prata. Esse desenho é da Iara. O que nós conseguimos perceber no desenho da Iara? Vejam que já aparece outro elemento, né? A rosa dos ventos, que logo nas nossas aulas nós vamos conversar. Aqui eu tenho o quarteirão do bairro de Santo Agostinho. Vejam o desenho, né? Ali está bem em traços finos o nome das ruas, mas o autor, que é a Gabriele, colocou o nome das ruas, colocou o nome nas casas, identificando cada lugarzinho, cada representação que ela fez. E o outro croquis do quarteirão do bairro Lírio do Vale 2, da Camila. Interessante esses desenhos, né? Agora percebam aqui, crianças. Você notou que tanto no croquis quanto nos mapas aparece a legenda? Vejam que eu vou destacar. Olhem a legenda do croquis da Iara. E agora olhem a legenda do mapa Climas do Brasil. E aí, crianças? Para que serve uma legenda? Uma legenda é importantíssima para nos auxiliar a entender um pouco mais sobre o mapa, sobre as informações que o mapa quer nos passar. Vejam o que a professora Fran trouxe sobre a legenda. Legenda. Sua função é trazer informações que nos auxiliem na leitura e entendimento do mapa. Para isso, são utilizados símbolos, cores, açuras, pontos, linhas e sinais convencionais que apresentam um padrão. Vejam aqui algumas representações que a professora Fran trouxe. Claro que existe muito mais do que essas, né? Vejam na primeira imagem que nós temos ali representações das edificações, como museu, hospital, cemitério, zoológico. E do ladinho, nós temos representação de hidrografia, um rio. Qual é o símbolo que nós colocamos para representar um lago ou uma lagoa? E agora? E essas representações, vocês já viram em algum lugar? O que vocês acham? Olha lá, tenta localizar o símbolo do poste. E qual é o símbolo do córrego? Vejam que é diferente, né? Os símbolos da nascente, córrego, riacho e rio. E a rodovia? E ferrovia? Por que será que é ferrovia, né? Nós temos tracinhos e na rodovia a gente tem só uma linha reta. O que vocês acham? Além de tudo isso, nós temos uma escala. Vejam o último quadrinho lá. Logo, também nós vamos conversar um pouquinho sobre as escalas. Agora, crianças, vejam esse slide. Observe alguns mapas do Brasil e identifique os tipos de legenda utilizados. Nós temos que pensar e ver cores, pontos, linhas, sinais convencionais. Preparado para observar? Então, olhem o primeiro mapa que a professora Frey trouxe. Mapa Brasil Regiões. Observe a legenda. Conseguiram identificar no mapa todas as informações que a legenda está trazendo? Vejam lá que nós temos um símbolo para limite de estado. Conseguiram perceber que é uma linha fininha? E o limite do país? Percebam que é uma linha mais grossa, né? Olhem ali no ladinho do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vejam que esse mapa, né? Ele está dividido por regiões e cada cor representa uma região. Além das regiões, nós temos todos os estados e o símbolo que representa a capital, né? De cada estado e um símbolo representando a capital do país, né? Do nosso país. Outro mapa que eu trouxe para vocês, esse é o mapa político do Brasil. Vejam que esse mapa, diferente do outro, não está representando as regiões. E sim, né? Os estados brasileiros. Mas, observem as cores. Vejam que as cores trocam de tonalidade. Vamos pensar ali na região sul, onde está o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, que é a cor roxa. Vejam que tem uma diferença na tonalidade da cor. Percebam que além de cada capital, né? Cada estado, nós temos ali outros símbolos que significam as rodovias, ferrovia, limite. E nós temos também a escala desse mapa. Observem o próximo. Esse é o mapa da vegetação brasileira. Qual é a informação que a legenda nos traz? Nos traz o tipo de vegetação de cada local, né? De cada região ali do Brasil. Conseguiram perceber? Vejam que aqui a gente não tem o nome dos estados. Se eu perguntasse para vocês, qual é o tipo de vegetação que nós temos no Paraná? Que cor seria? Conseguiram identificar? Olha lá, a cor roxa, né? Predomina a cor roxa. Não tem só a cor roxa ali no Paraná. Mas, o que predomina é a floresta pluvial subtropical. Agora, crianças, nós vamos fazer a nossa primeira atividade. Vejam do que se trata. Vamos construir uma legenda para o mapa do tesouro? Lembram? Quem lembra? Ou quem já assistiu um vídeo, um filme de pirata? Vocês já assistiram? Como será que é o mapa do pirata? Olhem o mapa que a professora Fran trouxe para vocês. Eu vou deixar um tempinho bem curtinho aqui na tela para vocês observarem todos os detalhes. E aí E aí E aí E aí E aí Conseguiram observar, crianças? Então, lembrem que eu disse que nós vamos fazer juntos. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns símbolos para que nós possamos construir a legenda. O primeiro símbolo que eu trouxe para vocês é esse aqui. Do que será que se trata, hein, crianças? O nosso segundo símbolo é esse aqui. Já vão pensando que nome e o que será que isso representa. Nós já vamos nomear. O terceiro símbolo que eu trouxe é esse aqui. Vocês viram esse símbolo no mapa? O nosso próximo é esse aqui. Vejam que ele tem até um x. O que será que ele significa? O que esse x significa, hein, crianças? E o último símbolo que eu trouxe é esse aqui. Do que será que nós podemos chamar? Qual é o nome que nós podemos dar? O que facilitaria, crianças, né? Que nome facilitaria para que as pessoas conseguissem localizar esses símbolos que eu coloquei aqui para vocês? Eu não sou uma boa desenhista, mas eu sei que vocês são ótimos desenhistas. Então, eu vou deixar um tempinho, né, a tela para vocês. E vocês vão representar, né, esses símbolos, vão fazer esses símbolos no caderno ou na folha de vocês. E vocês vão representar os símbolos no caderno ou na folha de vocês. E vocês vão representar os símbolos no caderno ou na folha de vocês. E vocês vão representar os símbolos no caderno ou na folha de vocês. E vocês vão representar os símbolos no caderno ou na folha de vocês. E vocês vão representar os símbolos no caderno ou na folha de vocês. E vocês vão representar os símbolos no caderno ou na folha de vocês. E vocês vão representar os símbolos no caderno ou na folha de vocês. E vocês vão representar os símbolos no caderno ou na folha de vocês. E vocês vão representar os símbolos no caderno ou na folha de vocês. E vocês vão representar os símbolos no caderno ou na folha de vocês. E vocês vão representar os símbolos no caderno ou na folha de vocês. Então, crianças, lembram que eu disse que nós vamos representar os símbolos no caderno ou na folha de vocês. E aí, vocês já fizeram o desenho de vocês, né? Bem bonito, que eu sei que vocês capricham. Agora, nós vamos nomeá-los. Então, para o primeiro desenho, o que vocês pensaram? O que nós podemos utilizar? Eu pensei em navios, né? Porque os piratas utilizam os navios. Então, vamos registrar navios? Olha lá, eu escrevo aqui e vocês escrevem aí. Para esse símbolo aqui, o símbolo da caveira, quando nós assistimos um filme e esse símbolo aparece, nos vem à memória o quê? O que será que vai acontecer? Algo que é perigoso, né? Então, eu pensei de dar o nome de perigo para a caveira. Para as três caveirinhas que aparecem aqui, elas estão juntas. Para mim, eu penso no cemitério. Vamos registrar cemitério? Vocês não pensam igual? Aqui, e agora? O que será que significa, né? Esse, essa imagem? Montanhas. Muito bem. Isso mesmo. Eu escutei alguém dizer, Professora Fran, coloca montanhas. Montanhas. E esse daqui que nós temos, né? Uns coqueiros, né? Algumas árvores. O que vocês acham de nós colocarmos vegetação? Ok, crianças? Então, observem o nosso slide. Olha lá como ficou. Vou dar um tempinho aí para vocês terminarem de fazer o registro de vocês. Mas é bem curtinho, hein? Vamos lá. Vamos lá. Tudo certinho aí, crianças? Então, vejam do que se trata a nossa atividade 2. Olhem lá. Crie novos símbolos para representar o local onde está o tesouro. E o mar sem fim. Então, que símbolo eu poderia utilizar para o local onde está o tesouro? Olha só. Aqui tem uma sugestão. Mas vocês podem criar outro símbolo, né? E para representar o mar sem fim. E para representar o mar sem fim. Qual símbolo vocês vão utilizar? Então, embaixo dessas anotações que nós fizemos, a nossa legenda, a gente vai acrescentar dois outros quadrinhos. que é onde vocês vão fazer a atividade 2, né? Então, eu vou fazer a atividade 2, né? Representando o símbolo que vocês querem e nomeando do jeito que vocês querem. Tempinho para vocês fazerem a atividade 2. Então, eu vou fazer a atividade 2, né? Então, eu vou fazer a atividade 2, né? Eu vou fazer a atividade 2, né? Então, 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 eu vou fazer a atividade 2, né? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti cartográficas, geográficas ou astronômicas agrupadas em um livro. E a professora colocou a imagem ali, né? É do meu primeiro atlas, esse livro aqui que eu trouxe para vocês. Agora nós vamos ler um pedacinho dele, tá? Então acompanhem aí nos slides. Você sabia? Para desenhar ou melhor, mapear um lugar que conhecemos, basta uma boa memória e um lápis na mão. Então vamos conhecer a história da Júlia? Do desenho ao mapa. Júlia é uma menina do quarto ano de uma escola do Rio de Janeiro. Foi pedido a Júlia que fizesse um desenho mostrando o trajeto de casa até a escola. No início ela achou meio complicado. Mas depois o desenho foi saindo, ela foi se animando e o que parecia difícil foi ficando cada vez mais fácil. Veja o mapa da Júlia. Ficou caprichado, você não acha? Aposto que você deve estar pensando, isso mesmo é um mapa? De fato, o que a Júlia fez não é exatamente um mapa. Na realidade é um desenho, mas com um pouco de trabalho ele pode ser completado transformando-se num mapa. Vamos acompanhar essa transformação? Primeiro pediram a Júlia que desse um nome ao seu mapa, mas não podia ser qualquer nome. Ele tinha que dizer o que Júlia quis desenhar. Ela escolheu caminho de casa até a escola. Depois foi pedido que substituísse alguns desenhos ou alguns nomes. Farmácia, posto de gasolina, padaria, colégio, etc. Por desenhos bem simples. Só que agora temos outro problema. Como a Júlia tirou os desenhos do seu mapa e colocou os símbolos como as outras pessoas, irão saber o que quer dizer cada um desses símbolos. Ela caprichou bastante, mas mesmo assim podemos ficar em dúvida. Então vamos ter que dizer para as pessoas o que eles significam. Para isso, existe a legenda. Nas legendas, os símbolos utilizados nos mapas são apresentados com seus significados. Dá uma olhada na legenda que Júlia organizou. Mesmo que você invente um símbolo bem esquisito, é só a pessoa olhar a legenda que imediatamente conseguirá entendê-lo. Nos mapas de verdade, os símbolos utilizados recebem o nome de convenções cartográficas. Você sabe o porquê? Porque como os mapas podem ser utilizados em qualquer lugar do mundo, ficou combinado que os símbolos deveriam ser mais ou menos os mesmos. Águas em azul, estradas pavimentadas em vermelho e etc. Assim, um brasileiro, um italiano ou um alemão saberiam com facilidade o seu significado. Com a ajuda de seu primo Bebeto, Júlia organizou seu mapa para que as pessoas pudessem entendê-lo. Vamos ver como ficou o mapa de Júlia? Agora, aquele desenho que tínhamos no início se parece muito com os mapas que estamos acostumados a ver. E é claro que ainda faltam alguns detalhes importantes que veremos depois. E você, que tal tentar fazer como Júlia? Então, vejam lá. Imagine que você está olhando as ruas do seu bairro, lá do alto, como se estivesse num passeio de balão. Como você vê as casas, os comércios, as ruas, etc. Olha a imagem que a professora Fran trouxe para vocês, da Júlia observando o bairro dela. Vejam o exemplo de um croquis das ruas do bairro. E agora, crianças, vejam essa imagem que a professora Fran trouxe. Como será que eu poderia representar por desenho? Nós estamos vendo esse bairro de cima. Olha lá como a Júlia representou, né? Representou na visão vertical, visto de cima. E aqui? Representou na visão oblíqua, né? Vista, meio de lado e meio de cima. Então, crianças, agora nós vamos fazer a nossa terceira atividade. Atividade três. Desenhe como você vê as casas, os comércios, as ruas, lá do alto, no balão. Entenderam? Então, vocês vão copiar essa atividade. Vão dar início. Se vocês não conseguirem terminar agora, durante a aula, não tem problema. Depois vocês terminam com calma. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.